Vocês estão sedentos por treta, isso sim! E aí mundo, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou responder uma book tag. Faz tempo que eu não respondo tags aqui no canal. E aí comentaram pedindo pra eu responder alguma. E aí, claro que eu vou atender, né? Claro que eu vou responder. Afinal, é um jeito super divertido aqui de socializar com vocês. De indicar livros e de falar mal de livros também. Que no caso vai ser a tag de hoje. E eu tava bem decisa sobre qual tag gravar. Daí eu fui lá e perguntei as sugestões de vocês lá no Instagram. Então se você não me segue, segue lá. Olha só, você podia ter dado sua sugestão. E a que ganhou assim de lavada foi a tag do Exposite. Praticamente todo mundo pediu essa. Que é uma tag meio recente. Foi criada pela Kabuki TV. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. Onde eu tenho que expor algumas opiniões. Alguns livros. Me expor, basicamente, né? E eu achei que minha cota de exposição já tava lá no meu vídeo. Que eu falo de livros que todo mundo amou, menos eu. Que muita gente, inclusive, ficou brava comigo. Por a gente não gostar dos mesmos livros. Mas, gente, isso é uma coisa totalmente normal, né? Ninguém tem a mesma opinião. Mas, aparentemente, não, né? Vocês tão aí querendo mais. Vocês tão sedentos por treta. Isso sim. Então, no vídeo de hoje, essa humilde pessoa veio se expor mais pra ser cancelada ainda mais aqui no YouTube. E antes de me expor, se você gosta desse tipo de vídeo de conteúdo literário, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. E se você se interessar por qualquer um desses livros que eu estiver falando, ou se você quiser comprar uma mesa, uma meia, uma frigideira, compra pelo meu link da Amazon. Por favor, eu sempre deixo aqui na descrição, que vocês ajudam muito o canal a crescer. E vamos de primeira pergunta. Um lançamento que você não tem vontade de ler. E a minha resposta, acho que vai atingir diretamente o fandom mais forte aqui do Booktube, mas... Fazer o quê? Gente, eu não tenho vontade de ler Crescent City, o novo livro da Sarah J. Maes. Eu, na verdade, não sei do que se trata. Eu só sei que é livro de fantasia. E eu tô baseando a minha opinião com relação aos outros livros dela. Que é Corte de Espinhos e Rosas, Trono de Vidro. Que são livros de fantasia, que vocês planfletam muito. Que eu até tenho uma certa curiosidade de ler, mas não sei. Ainda mais Crescent City, que é um livro que mais parece um box. A segunda pergunta é... Um livro que você comprou pela capa, mas se arrependeu de ter lido? Eu nunca cheguei a me arrepender, realmente, de ler nenhum livro. Até porque eu tava lendo, né? Nada melhor do que isso. Mesmo se o livro tivesse sido ruim, tiver me desapontado, pelo menos eu tava lendo, tava buscando novas experiências, novas leituras e tal. E eu também não costumo comprar livro pela capa. Sim, eu julgo o livro pela capa. Óbvio que se tiver a capa mais bonita, eu vou estar mais tentada a comprar. Mas eu sempre olho as opiniões dos outros, olho aqui no Booktube pra ver se as pessoas indicam e tal. Mas não vou deixar a pergunta em branco, né? Eu vou responder com um livro que até que bastante gente gostou, muita gente falou bem. E isso me incentivou. Só que a capa do livro também é extremamente linda. Isso fez com que eu ficasse com mais vontade de comprar. Eu estou falando do livro Estamos Bem, da Nina Lacour. Que, gente, olha essa capa, né? Por favor, lindo, né? Aqui também, olha aqui, tudo caprichado. Mas eu não achei o livro tudo isso, não. Assim, é claro que eu não me arrependo de ter lido, mas não fez muita diferença na minha vida, sabe? Aqui nossa protagonista, que é LGBT, tá passando por um período muito complicado da vida dela. Porque o avô dela, que era o último parente dela vivo, acabou de falecer. Então ela tá se sentindo muito sozinha. E mais do que isso, ela tá se sentindo muito enganada. Por conta aí de coisas que ela foi descobrindo depois da morte dele. É um livro bem interessante e tal, mas que eu achei só ok. Teve gente que falou que chorou do começo ao fim desse livro, gente. Não vou julgar vocês suas lágrimas, né? Mas pra mim, assim, não mereceu lágrimas, não. E muita gente fala que o livro surpreendeu, mas o livro não é nada surpreendente. O plot twist dele é tipo, ah, tá bom, ok. Já imaginava aquilo. A terceira perguntinha é... Um livro que você acha que não valeu toda a hype? Hype é quando o livro tá super famoso e parece que tá todo mundo falando dele. E tem um livro que há três anos atrás, praticamente todo o booktube postava um vídeo sobre esse livro. Que é o livro Casal que Mora ao Lado da Charila Pena. E, gente, eu achei um livro bem decepcionante, hein? É um thriller onde um casal vai ali num jantarzinho rapidinho na casa dos vizinhos. Porque faz tempo que eles não saem de casa, né? Só que essa vizinha não gosta muito de criança. Então ela disse que esse casal não podia levar a filha deles, não. E aí eles tinham a brilhante ideia de deixar a menininha dormindo no berço e ir pro jantar. Eles botam lá, né, aquele negócio, babá virtual, sei lá, que você consegue ver como seu filho tá e tal, ouvi. Mas isso aparentemente não funcionou muito bem, não. Porque quando eles voltam pra casa, o bebê não tá mais lá. Alguém entrou na casa deles enquanto eles estavam no jantar na casa da vizinha e raptou a bebezinha. Aí eles começam a ficar desesperados, né? Cara, perderam um filho. E aí quando esse caso sai no jornal e tal de bebê desaparecida, muita gente começa a atacar eles falando que eles foram muito irresponsáveis por terem deixado a menina sozinha. E aí muita coisa vai se desenrolando. Cada hora você pensa que uma pessoa que raptou a menina, pra depois a conclusão disso tudo ser uma coisa bem imprevisível, bem mais ou menos. E depois da conclusão, o final do livro é uma coisa meio tipo, quê? E por isso que eu fiquei bem desapontada com esse livro, porque eu vi muito vídeo de gente falando bem. E não merecia tudo isso de vídeo de gente falando bem, não. Mas se você gosta desse livro, me perdoe, tá? Não tem problema se você gostar e eu não. A quarta perguntinha é, um livro que você leu assim que saiu, mas o bonito flocou? E eu vou responder essa pergunta com alguns livrinhos, tipo, basicamente do começo do Clube Intrínsecos. Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, O Caso da Mansão de Boen. Você já ouviu falar desse? E se a Intrínseca tava botando esses livros no começo do clube dela, ela tava pensando que esses livros iam estourar, iam ser sucesso, né? Eu também tava achando, né? Porque, na verdade, esse é o intuito do clube. Esse aqui, Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, do Val Emit. É um livro meio de drama, eu não sei classificar muito bem esse livro, mas tem dois personagens principais, um ator LGBT e uma criança musicista. E eles vão estabelecer uma amizade muito legal em um momento de fragilidade. E eu gostei muito desse livro, mas eu acho que ele não teve o sucesso que ele merece, não. Claro que tem gente que comenta sobre esse, sobre o outro, mas não é tanto assim quanto merece. Já esse aqui, O Caso da Mansão de Boen, do Edgar Canteiro, eu odiei. Ele é um suspense, meio que uma investigação, um clube de amigos que tenta solucionar um mistério, tipo um Scooby-Doo para adultos. Que também nunca nem vi ele aqui no Booktube. A quinta perguntinha é, um autor que você não aguenta mais ler? E simplesmente nenhum. Os autores que eu mais leio são Stephen King, que eu quero ler mais, Colin Hoover, que eu quero ler mais, Agatha Christie, que eu quero ler mais. Eu só não posso ir ler um atrás do outro, né? Que aí eu começo a me embaralhar, começo a ficar enjoada da escrita, começo a solucionar as coisas muito antes. Então, acho que não tem nenhum autor que eu já esteja enjoada. O sexto item é, um livro que todo mundo amou e você não. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre os livros que todo mundo amou e eu não, me expondo bastante, vai estar aqui nos cards. E lá eu falo de livros que todo mundo realmente amou mesmo. Então, se você quiser me odiar um pouquinho, pegar um pouquinho de ranço, vai lá e assiste esse vídeo. Mas aqui nesse vídeo eu vou responder com outro livro que todo mundo amou também e eu não, e que eu não falei naquele vídeo porque é uma leitura mais recente. Tô falando de De Volta Pra Casa, da Sina McGuire. É um livro de fantasia com uma premissa muito interessante. Que se passa ali em um internato, que é tipo uma reabilitação pras crianças que foram pra mundos mágicos. Por exemplo, as crianças de Narnia, Alice e Mágico de Oz estariam tudo aqui nesse internato. E a autora tenta ser bem criativa, criando vários mundos diferentes, um mundo do absurdo, um mundo da lógica. E na verdade é uma série, acho que tem seis livros, mas eles podem ser lidos separadamente. E também é um livro com representatividade, né? Tem alguns personagens aqui que são LGBT. Mas aí eu comecei a ler o livro e não gostei do jeito que é narrado, não gostei da personagem principal, não gostei do mistério do livro, não gostei da conclusão. Tipo, é um livro interessante, é um livro diferente, mas eu acho que o rumo que a autora tomou não foi muito agradável pra mim. Desculpa a todas as minhas amigas booktubers que me recomendaram esse livro. Sete. Um livro que você já queria ter tirado da estante e só não fez por preguiça. Gente, esse livro é Alien do Alien... Gente, esse livro é Alien do Alan Jim Foster. Eu comprei esse livro aqui e abri lá no primeiro unboxing do canal. Nossa, vou deixar o vídeo aqui nos cards se vocês quiserem ver eu passando vergonha. Ele foi baratinho até, acho que foi R$9,90. E eu pensei, nossa, ficção científica, coisa com Alien, amo. E eu li a sinopse dele quando eu comprei, só que acho que eu não prestei atenção direito. Porque na verdade esse livro é baseado num filme. Então eles pegaram esse filme Alien, que é famoso, e aí escreveram um livro. E assim, quando eu vejo um filme e eu gosto muito e sei que tem livro, vou pensar, o livro vai ser melhor, né? Vai ter mais coisa, vai ser mais interessante. Só que agora um livro que veio do filme, pra mim vai estar igual, ou o filme vai estar melhor. E eu já tive essa experiência antes. Então assim, eu vou ver o filme só e o livro eu tenho que me desfazer, né? Mas aí eu penso, ah, eu posso tentar ler o livro, vai que ele é legal também. E aí depois eu fico, ah, mas não, não tem o filme. Eu fico nessa indecisão e acabo que não tiro o livro da estante. Oito. Um livro que você ainda não leu por preguiça. Bom, gente, na verdade tem muitos, né? Mas eu vou falar aqui só dois. Que é A Resposta, da Catherine Stockett. E Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Eu simplesmente amo a adaptação desses dois livros. O filme desse livro aqui eu assistia quando era criança com a minha mãe. Ah, era perfeito. Nesse daqui eu não me recordo tão bem, mas se eu não me engano, o protagonista tem um poder. Que se ele lê um livro, ele consegue se teletransportar pra dentro do livro. Só que ele procura não mais fazer isso, porque ele deixou a esposa dele presa dentro de uma história. Ele libertou os personagens. Acho que é uma coisa doida sim. E aí depois ele, com a filha dele, vai entrar numa aventura pra tentar desfazer toda essa confusão. E esse livro aqui é uma ficção histórica que se passa na década de 60 nos Estados Unidos. E nessa época o racismo era ainda mais forte do que atualmente. E daí uma jornalista recém-formada tem ideia pra um livro. Que é entrevistar algumas empregadas negras pra retratar o quão elas são maltratadas nesse meio aí. Nove. Uma série de livros que você queria não ter começado a ler. E na verdade eu vou responder com uma série de mangá, que é A Menina do Outro Lado, do Nagabe. Nessa edição aqui da Darkside. Essa série praticamente todo mundo que tava lendo tava amando. E aí eu comprei esse primeiro livro, tipo, por 10 reais. Eu li. E é bem legalzinha, bem interessante. Deixa curioso. Mas não tanto assim, sabe? Não a ponto de eu ficar, assim, extremamente ansiosa pro segundo livro. Porque esse livro aqui, ó, o primeiro. Então foi muito raso, foi uma coisa muito vaga. Pra dar espaço pra uma série inteira de, sei lá, oito volumes. E aí apesar de ter terminado com um gancho, uma coisa que eu realmente fiquei curiosa pra ler o segundo. O segundo livro tá esgotado. O terceiro custa 50 reais. O quarto custa 60. E ainda vai lançar muitos mais por aí. E eu acho que eu não tenho interesse suficiente nessa série pra gastar tudo isso em tantos livros, entendeu? Aqui acontece uma coisa que faz com que algum cidadão se transforme em um ser que é tipo esse daqui. Só que outras pessoas continuam com a mesma aparência, tipo essa menininha aqui. Então essas pessoas logo fogem, ficam com medo de se transformar, ficam com medo dessas pessoas que viraram monstros. Só que essa garotinha acaba sendo esquecida, sei lá, ela fica nessa aldeia junto com esses outros seres. E daí esse ser aqui em específico, o Sensei, cuida dela. Só que eles têm diversas regras, né? Ele não deixa nem ela tocar nele com medo de que ela vire assim também. Não é uma série que eu não queira continuar, mas é uma série que eu não vou continuar por essas circunstâncias. Se os outros livros também fossem 10 reais, provavelmente eu já teria coleção. Por isso que eu me arrependo de ter começado, porque aí eu até quero ler o segundo, eu fico curiosa, fico pesquisando sobre ele. Mas eu sinto que eu nunca vou continuar. 10. Uma leitura que você gostaria de cancelar. Quem sou eu pra cancelar um livro, né? Tipo, é claro que se o livro for machista, homofóbico, sei lá, eu viria aqui cancelar na hora. Assim, eu já li vários livros que tem personagens desse jeito, mas é pra eles serem assim mesmo. Então eu vou falar aqui um livro que se eu pudesse eu cancelava da minha vida. Porque é um livro que eu lembro com muito desapontamento. Esse livro é Vida Dupla, do S.J. Watson. Que, gente, eu não sei nem se vocês conhecem esse livro, porque eu nunca vi ninguém falar dele aqui no Booktube. Eu li ele bem antes de eu conhecer o Booktube. Tanto que eu não lembro tão bem assim da história. Eu lembro bem por cima, lembro de algumas cenas que me chamaram a atenção. Mas o que eu lembro principalmente é o sentimento que esse livro me deu. Porque é um livro bem grande, assim, eu passei bastante tempo lendo. E daí ele começou, tinha uma premissa interessante de thriller. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por thrillers. Praticamente todos os livros que eu tinha naquela época era thriller. E daí ele pareceu inovador, eu fui lendo. No começo tava interessantinho. Só que aí depois começou a ficar meio chato, meio mal escrito, meio esquisito. Viram umas coisas que eu achei bem sem sentido, que eu achei bem nada a ver. Mas eu sempre ia, tipo, ai, depois vai melhorar. Ai, depois vai melhorar. Ai, depois vai melhorar. E só piorou. Eu fiquei tão desapontada com aquele final, mas tão desapontada. Tipo, o plot twist, quando a gente descobre aqui o mistério do livro, não é tão surpreendente assim. Mas, ok, tá ali no livro, ok. Só que o final, final mesmo, nas últimas páginas, eu achei uma bosta. E eu terminei o livro e fiquei, tipo, ai, não acredito. Não, não acredito que eu li isso. Se vocês leram esse livro, coloca aqui o que vocês acharam, sei lá. Porque eu também não lembro direito. Eu só sei que essa foi a minha opinião há três anos atrás, eu acho. Então, se fosse perto um livro assim pra eu cancelar, seria esse. Tem outra coisa também que é complicada. Nos livros que eu li há muito tempo atrás, eu não tinha uma visão tão crítica. Então, eu não conseguia analisar ali quando uma coisa tava meio errada. Por isso, pode ter livros que mereçam mais cancelamento do que esse aqui, né? Mas, por enquanto, a resposta vai ser essa. E a décima primeira pergunta é... Expanha o Guilty Pleasure, um livro que você gosta, mas se sente culpado. Gente, acho que não tem nenhum livro que eu fique culpado de gostar. Tem aquele lá, Um Caso Perdido, da Colin Hoover, que tem umas partes que eu achei bem babaquinha. Mas, eu gosto e falo mesmo que eu gosto, mesmo muita gente criticando. Mas, tem uns livros que, às vezes, eu fico com vergonha de falar que eu gosto de ler, porque as pessoas criticam muito. Que, no caso, são livros infantis e infantos juvenis. Eu trouxe aqui pra exemplificar essa seriezinha aqui de livros, que são livros de terror e suspense, que eu lia há dez anos atrás. E, às vezes, eu até gosto de reler pra pensar, tipo, nossa, olha os livros que eu gostava. E não só esses, muitos livros infantis e infantos juvenis, na verdade. Eu continuo lendo livros voltados pra esse público mais jovem. E daí, eu boto lá no Scooby que eu li esses livros. E tem gente que acha que não, que isso não é livro, é. Livro fino que é pra criança, não posso botar no Scooby. Não é livro. Mas, eu continuo colocando. Se você olhar lá no Scooby, você vai ver que tem um monte de livro que é tudo infantil. E eu morro de medo de botar meu Scooby pra ser julgado aí nesses vídeos de youtuber famoso, vai, julgando os livros do Scooby de inscritos. E daí, eles ficarem me zoando por eu ler livro infantil. Mas, continuo lendo e gostando de livros que não é mais pra minha idade. Bom, gente, o vídeo de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resposta. E não fiquem bravos comigo se eu estiver falando um pouco mal de um livro que você gosta. Respondam as perguntinhas dessa tag. Eu tô doida pra saber as respostas de vocês. Coloquem aqui no comentário. Ou gravem vídeo e falem pra mim, tal, que eu quero assistir. E até o próximo vídeo.